Fala pessoal, beleza? Olha só, quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil, desde já te convido a se inscrever no canal, né? Clica aí nesse joinha pra tá deixando o like, um abraço especial aí pra todos vocês que são inscritos no canal, né? Um forte abraço especial para todos os novos inscritos também, que Deus abençoe grandemente a sua vida, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá certo? Um abraço especial aqui para Ana Paula, Ana Paula 22, um salve especial aqui também para Dora, Dora Nascimento, forte abraço Dora, também aqui Ana Carla Alves, também aqui para Juarez, né? Juarez Ferraz, também Andréa lá do Japão, sempre acompanhando, sempre fortalecendo, também um salve especial aqui, deixe-me ver aqui para o Hugo, Hugo Medeiros, ele até comentou aqui um comentário bem grande, o que é que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui, Francisco, o olho do gigante pode ser diabetes, ó, por ter menos, menos alimento na rua pode causar a diabetes, diabetes, pois o corpo não consegue produzir insulina suficiente para suprir o que o organismo precisa, já tive um cachorro grande que peguei na rua e chegou com os dois olhos bem parecidos e ao longo do tempo voltou ao normal. Ô Hugo, bem interessante isso daí, cara, bem interessante, bem interessante, porque realmente eu não lembro se eu comentei em relação a isso no vídeo passado, no vídeo passado ou no vídeo retrasado, acho que eu comentei um pouquinho em relação a isso, realmente o olho dele tá voltando ao normal, você notou isso? Depois dá uma olhadinha no primeiro vídeo que a gente pegou ele, dava a impressão que tava tipo com a úlcera mesmo, ele tava bem, e depois agora o olho dele tá ficando normal, e comendo, tá comendo pra caramba, viu, mano? Tá comendo a ração top, né, eu também tô dando ele suplemento, glicopan gold, e ele tá botando pra atorar, tá comendo bastante mesmo, é tanto que é duas vasilhas de ração, tem uma vasilha aqui em cima, tá vasilha no lote, então eu como duas vezes, né, porque o bicho é grande, eu como por dois, né, e graças a Deus ia ter aquelas costelas, tá voltando aos poucos e tal, então, é aquela situação, eu não posso dar muito mais do que isso, não vai dar diarreia, né, você sabe como é que é essa situação, e ele tá comendo bem, né, salve especial aqui para, deixa eu ver aqui, Vilma, Vilma Oliveira, tamo junto, Vilma, forte abraço, abraço, também aqui, mais outra Ana Paula, Ana Paula 778, tamo junto, salve aqui também para o Bruno, né, Bruno Magalhães, também para a Rosângela Oliveira, todos vocês, e sempre comenta, né, abração também para a Joelma, Joelma aí sempre comentando, né, um abraço especial para a Joelma, também para a sua mãe, Joelma, tamo junto sempre, tá bom, e hoje, aproveitando aqui, falando com vocês um pouco em relação a essa questão do cachorro, o cachorro chegou, gente, o cachorro chegou, gente, o cachorro chegou, e o bicho é o bicho mesmo, vou falar que isso é a verdade, que aquele cachorro ali tem que tomar muito cuidado com ele, muito, é, eu não vou estar mostrando todo o passo a passo, né, como é que foi, a hora que a gente chegou, o que entrou, como que foi, eu não vou estar fazendo isso, por motivos de segurança, depois eu vou estar explicando tudo em relação a isso, tá bom, então eu vou mostrar o cachorro, depois eu explico toda a situação, mas o cachorro é bruto, ixi, menino, ali eu coloquei a mão na grade, tacou dentro na grade, quase me pega, então imagina se o cachorro tivesse ali solto, ou eu tivesse dado um vacilo, ele teria mordido, o cachorro é bem bruto mesmo, né, então, o cachorro que eu achei que era mais tranquilo para mexer, vai ser o que vai ser mais difícil de mexer, porém ele está na baia de manejo de segurança máxima, é, ali tem as portinhas no meio, onde vai dar para abrir, e maneja um cachorro de um lado para o outro com total segurança, certo, mas estou correndo atrás, para poder fazer as duas baias lá no lote, ou então uma só, primeiro depois eu faço a outra, o pessoal já colaborou, está lá guardadinho a contribuição, o pessoal ajudou, é em prol disso, e eu vou fazer, só que o ruim é que eu entrei em contato com um daqui, não deu para fazer, que está muito serviço, o outro eu fui, já estava fechado, passei lá de novo, não achei, aí eu entrei em contato com mais um de Montes Claros, ia dar certo, só que aí apareceu um imprevisto, teve que ir para BH, aí o bicho pegou, então o que eu vou estar fazendo, eu vou estar segurando a onda, vamos fazer o manejo do jeito que a gente vai fazendo, e mais para frente um pouco, a hora que liberar um pouco lá, o serviço, ficar mais de boa, aí eles vêm e fazem a grade para a gente, porque, para falar que isso é verdade, até então, com toda sinceridade, eu imaginei que o Bruce seria bem bruto mesmo, sabe aquele bully bem bruto, um bully bem bruto, você lembra de quem aí? Quem? Quem? Comenta aí quem? Quem? Quem vem na cabeça? Um bully bem doido, e é só ele que saiu do que é jeito, é tanto que a irmã dele estava mil maravilhas, foi criado com ele, era um doce, só ele que depois virou vida louca, mas a irmã dele era, era e é mega de boa, não sei mais em relação ao paradeiro dela, como que está e tal, mas até então, na época mesmo que eu conheci, na época mesmo que o pessoal mandou o vídeo dela, ela estava super de boa, mansinha, 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 só ele que acabou ficando dessa forma, então, olha como que é a situação, aí esse cachorro veio para cá, esse cachorro é uma Akita misturado com outra raça lá, o bicho é bruto, é bruto, quem aí conhece a raça Akita, comenta aí, o que vocês acham da raça? A raça é bruta, a raça é de boa, a raça é tranquila, comenta aí, porque eu já vi, eu já vi, e já até me aproximei, né, de dois Akita que estavam na rua, e é tanto mesmo que meu irmão falou que era do moço lá do lado, eu fui lá, abri o portão, e chamei os cachorros, e os cachorros vêm e entrou para dentro, eu fechei o portão, e eles não avançaram em mim não, coloquei para dentro, de vez em quando aí, na casa dos dois aí, que eu sei que o cachorro é da pessoa, eu chego e testo o portão, se o portão estiver aberto, eu abro um pouquinho para o cachorro para dentro e fecho, gente, estou nem aí, né, eu faço isso de vez em quando, só que eu abro um pouquinho e fico esperto, porque vai que lá dentro tem um cachorro bravo, né, para que abra um pouquinho assim, se não tomar cuidado, aí em vez de você colocar dois para fora, sai mais dois e te pega, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí, aí o que acontece, o cachorro chegou, está lá no canil, e o bicho realmente é brutinho, é brutinho, é brutinho, brutinho, salve especial para Vera, Vera Lúcia, tamo junto Vera, muito obrigado por acompanhar o canal Cães Brasil, que Deus a abençoe, salve especial para o Romão também, salve especial também para Maria Solange, tamo junto, também para, deixa eu ver aqui, Rosa Farias, tamo junto, também aí para Maria Luz Causa Animal, tamo junto Maria, forte abraço, também aí para Valdirene Santana, tamo junto, tá certo? Gente, obrigado a todos vocês que participam, né, dos comentários, né, deixa aí um comentário de onde você está acompanhando, né, e amanhã a gente vai estar mostrando esse cachorro, eu vou estar indo lá fora, vou estar mostrando para vocês tudo em relação a esse cão, bora ver como que vai ser, né, em relação ao manejo dele, porque tudo indica ali que vai precisar de um cambão, né, mas eu decido tomar cuidado, hum, o bicho pega, aí vou ter que usar o cambão para poder colocar aí na correntinha um pouco lá fora, só que aí que tá, eu não sei como que é a coleira desse cachorro, não é uma coleira que eu conheço, uma coleira que foi testada por mim, uma coleira que realmente eu falo, opa, essa aqui aguenta o tranco, a gente usa bastante aqui as coleiras, né, que é da Bandog, e também as coleiras da Pet Space, certo? Essas aí a gente já testou aqui e as bichas são fortes pra caramba, entendeu? Só que esse cachorro ia estar com outra coleira, eu não sei que coleira que é. Então, o porquê que eu falo isso é porque tem coleira que ela aguenta o cachorro e tal, e tem coleira que infelizmente ela acaba arrancando aqui o pino de cima, né, aquela argola na realidade, na argola ela, pau, ela arranca, velho. Então, se eu coloquei ela na correntinha ali um pouco, pra ele ficar mais de boa, pra ele aproximar dele, ia dar um tranco na corrente, ia acabar arrebentando, aí o bicho pega. Ele não pode ver outro cão, gente, o cachorro é alucinado, ele vai pra cima com tudo. O dono, né, segurou ele na hora que chegou, na hora que entrou. Antes de entrar quase que deu um problema lá fora, quase que deu. O que que acontece muito na rua aqui? É, ó, cheio de cachorro. E ele tava me esperando sair lá fora pra pegar o cachorro, e os cachorros veem chegando próximo, latindo, ali chegando... Moço do céu. Um vacilinho assim, ó, esse cachorro ia cater esses cachorros na rua, o bicho ia pegar e ia esbagaçar lá fora, porque o cachorro é grande e os que ficam aqui na rua é pequeno. E os cachorros vão pra cima. Olha só o problema, ó, né. E a hora que ele entrou, a primeira coisa, o cachorro foi na grade e queria brigar com os cachorros. Só que deu pra ver que ele não tem, assim, aquela maldade de segurar realmente, entender que o cachorro, às vezes, pode realmente uma grade abrir, um cachorro pode pegar o outro, pode dar uma confusão. Eu vi que ele não tem isso. Ele segurou o cachorro, o cachorro brigou ali na grade, ele segurou pra o cachorro não brigar muito, mas ele segurou só a corda com a corrente, entendeu? Então, eu vi que ele não imaginou que a cachorra, a Angel, poderia sair ali e os cachorros poderiam brigar muito, né? Então, tem vezes que a pessoa precisa de imaginar uma maldade, que é o quê? O cachorro escapando e brigando com o outro. A partir do momento que você imagina que isso pode acontecer, você evita que isso aconteça. Ou seja, não deixe o cão bater na grade do outro. Porque se bater na grade do outro, pode deslocar a grade. E aí, menino? Aí é aquele negócio, eu tenho que saber segurar o animal, ele tem que saber separar a briga, e eu também vou entrar pra separar a briga. Mas é aquela situação, se ele não souber separar, não adianta eu soltar a Angel, que o outro cachorro vai acabar mordendo de novo. Não adianta eu segurar com a ajuda dele, pra soltar a mordida dele, e o Angel vai grudar de novo. Então, pra separar dois cães, tem que ter duas pessoas que têm experiência. Entendeu? Porque não adianta você soltar um e o outro grudar. Ué, o outro também tem que saber ali e separar, se não dá problema. Entendeu? Então, o bacana mesmo é o quê? Evitar. É melhor prevenir do que remediar. Tá certo? Então, gente, é isso. Passando aqui, apenas pra poder bater um papo com vocês, mostrar um pouquinho em relação a esse cão, como vocês viram aí, até pra abrir a grade um pouquinho, pra mexer com aquele cachorro, é um pouco difícil, porque ele age igual o Easy. Vocês lembram do Easy? A hora que chegava na grade, logo de primeira, pau, batia na grade, mordia a grade, e ia com tudo, e ficava rosnando, e ficava esperando a gente chegar perto, pra ele bocanhar. Era daquele jeito. Até que o processo, né, do manejo, foi surgindo resultado, foi surgindo efeito, e com o tempo, ele foi mudando muito, e virou, aquela cachorrinha que vocês conheceram. E aí que tá. Algumas pessoas acham que o cão, muitas vezes, ele muda o comportamento, só porque que passa pela esterilização. Tem gente que imagina que o cachorro foi castrado, e fica manso. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente é assim que funciona? É assim que você pega um cachorro que já é valente, o cachorro já é bravo, aí você leva ele numa campanha de castração, e ele vai voltar dócil? Não vai brigar mais com outros cães, não vai morder ninguém, é o cachorro. A agressividade do cachorro tá lá no ovo? Tá lá no testículo? É assim, será? Barão mesmo é castrado. Quem é que vai lá dar um abracinho em barão? Poucos, né? Alguns podem fazer isso. Poucos, exceção, né? Só alguns aí que podem fazer isso. Nenhum veterinário, mesmo encastrado, não pode fazer isso. E olha que ele conhece barão, e barão conhece ele. Né? Só que... O veterinário, infelizmente, tá na lista negra de barão pro resto da vida, depois que colocou aquele termômetro no boga, no boga, no reto dele. Né? Então, aí... Acredito que a Ketreen tava frio no dia, ele encostou o Ketreen ali, frio ali, com álcool. ele... Mas nunca, mais nunca, ele quis papo com um Caio Leão, não. Não quis, não. Coitado, viu, moço? Cortou a amizade. Então, é aquela situação, né? Então, independente, gente, castração, a castração, já falei várias vezes, a castração ajuda, mas não faz milagre. Beleza? Castração ajuda, mas não faz milagre. Então, não vai com a ilusão, achando que só porque castrou um cachorro bravo que ele fica manso. Não é assim. Ele vai melhorar o comportamento? Aham. Ajuda a melhorar. É igual eu tô falando. Ajuda. Beleza? Ajuda. Não quer dizer que muda o cachorro da água para o vinho, não. Ficar marcando território, ele vai diminuir muito isso. Praticamente vai chegar a um ponto que ele nem vai ficar fazendo mais isso. Ele... reduz muito. Questão de brigar. Aí que o povo confunde. Muitas vezes ele fica mais zen. Ele fica mais de boa. E isso depois de muito tempo. Ele fica mais de boa. Questão de cachorro que tá no cio. Você acha que ele não vai atrás de cachorro que tá no cio, não? Ele vai. Mesmo castrado. Se ele já desenvolveu aquele lado e tal, já tá adulto e foi castrado depois de adulto, muitas vezes ele vê a cachorra no cio e ele vai atrás também. Tá certo? Então, são algumas coisas que tem gente que são... fica equivocada em relação a isso. Acha que quando castra, o cachorro não tem mais interesse na fêmea, o cachorro não fica mais bravo, o cachorro simplesmente fica manso. De boa. Mas não é bem assim, não. Ah, então pra pra quê? Que castra? Pra ajudar no comportamento. É igual eu tô falando. Não faz milagre, mas ajuda. Ajuda no comportamento. Ajuda a questão de não ficar marcando tanto território. Ajuda a não ficar brigando por causa de cachorro no cio. Ah, mas você falou que vai atrás. Sim, vai atrás. Mas é mais controlável. Ele não tem tanto interesse igual o cachorro que não é castrado. Então, a diferença é muito grande. Muito grande mesmo. E outra coisa, tem cachorro que quando a cachorra tá no cio, ele não come, ele fica deprimido. Entendeu? Ele fica muito chateado por qualquer coisa, ele emburra. Ele fica uivando muito. Entendeu? Muitas vezes você vê o cachorro uivando, uivando, uivando. Muitas vezes é porque ele tá preso ali e tá querendo ir pro outro caminho. Não, onde que a cachorra tá no cio. Ou então a cachorra do vizinho tá no cio. Às vezes faz muito isso. Então, prejudica muito. Agora, quando o cachorro é castrado, ele vai se alimentar normalmente. Cachorra tá no cio, ele vai se alimentar normalmente. Entendeu? A cachorra entrou lá no cio, tá lá do outro lado. Ele não vai ficar tão interessado assim. E ele vai ficar mais de boa, ele vai ficar mais tranquilo. Tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Além também que evita algumas doenças. Entendeu? Isso é muito importante. E a fêmea, né? A fêmea aí evita também várias outras doenças. Só dá uma pesquisadinha. Mesmo que tenha até mesmo veterinário. Eu já vi aí, né? Vídeo mesmo. Os caras são contra a questão da castração. Não é a favor da castração. Fala que prejudica o animal. Isso, aquilo. Aí eu vim pensando, porra, para, cara. Fala isso não, moço. Quando você fala isso, que prejudica, que pode dar um problema no animal, muita gente deixa de levar os cachorros pra ser esterilizado. E depois de um certo tempo, tem gente que abandona cachorro. Abandona cachorra. O que que acontece? A pessoa que está na rua e não é castrado. Vai acabar cruzando. Vai acabar pegando uma doença sexualmente transmissível. E depois tem aí um monte de felhote. Às vezes o filhote vem até com doença. Olha como que é a situação. Então, a partir do momento que o pessoal tem interesse, tem iniciativa de levar pra ser esterilizado, depois que doar pra alguém, ou se, porventura, o animal fugir pra rua, não vai correr o risco de cruzar. Não é mesmo? Olha como que é importante em relação a isso. É muito importante, de extrema importância em relação a isso. Tem algumas cachorras mesmo que às vezes desenvolvem até mesmo piometra, entre outras doenças e até mesmo problemas hormonais. Às vezes não é nem uma doença. Tem cachorra que desenvolve problema hormonal porque não fica cruzando. E tem cachorra que às vezes cruza, cruza, cruza. E depois dá problema também do mesmo jeito. Então, o cachorro, sim, não tem o porão de correr. Então, pra evitar, o bacana mesmo é esterilizar. Que aí vai parar de ter vários, diversos problemas. Entendeu? E também uma hora ou outra sair na rua, não corre isso de acabar cruzando. E ela tem isso pegando uma doença. Então, vamos pensar positivo aí nas coisas, né? Então, tem alguns que são contra a questão mesmo da campanha de castração. é contra levar os animais pra ser esterilizados. Mas, às vezes, não para pra pensar a quantidade de cachorro e gato que tá na rua se procriando de forma descontrolada. Não é mesmo? Aí é doído. A realidade é doída. Tá certo? Mas o foco aqui maior em relação ao cachorro que tá no canil chegou agora à noite. Não deu pra me mostrar muito. Mas o pouquinho que eu mostrei vocês já viram como que o bicho é. Agora amanhã de dia eu vou tá mostrando vocês esse dia. Qualquer coisa eu vou fazer um cafuné na cabeça dele. Olha o retalho da fase. Aí faz, menino. Deu pra ver que esse cachorro aí ele é mais valente do que um cachorro que eu conheci em Montes, claro. Né? Parece um lobo. Até que o outro eu consegui fazer um cafuné nele. Mas esse aí? O bicho tá mordendo até ferro. Põe a mãozinha, põe. Uh, falando em pôr a mão. Eu vi um vídeo de uma mulher aí candidata a vereadora. Não sei se vocês viram. Pelo visto que eu entendi. Parece que ela saiu à noite distribuindo os papelzinhos, né? É, Tandian. Me candidatei como vereador. Quem puder votar em mim, Francisco Sá, vota aí. É 55007. Vota aí. Dá uma força porque caso eu ganhar não é só já partir pra cima. Véi, tem tanta coisa que tem que fazer. Tem uns cursos que tem que fazer. Tem que correr atrás de um monte de coisa. Pelo visto tem que ir pra Belo Horizonte, parece. tem que estudar bastante. Gente, é tanta coisa que tem que fazer você não tem noção. Aí eu fico pensando tem gente que faz passa por todo esse processo e quando entra lá dentro ué, o povo acomoda? Que desgrama é isso? Então não vale a pena pra alguns o cara pra mexer com isso tem que gostar e tem que querer porque eu vi que tem muita coisa que na cidade tá precisando fazer e tá deixando a desejar. Infelizmente. É a questão da política que tem que ser feita. Agora, politicagem infelizmente isso daí é uma coisa que a gente vê diariamente as pessoas fazendo. Né, gente? Tem gente que fala muito em questão da politicagem. Promete, 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 promete. Ai. Nem o prefeito promete tanto. Que coisa, hein? Lembrando que o vereador não tá ali pra puxar o saco do prefeito. Ele tá ali pra cobrar do prefeito. Né? Aí o dia tá me ligando bem agora que eu tô gravando que a pouquinho eu atendo. então vou resumir pra vocês aqui tá rolando né? É... Essa questão aí do cachorro que tá ali no canil amanhã cedo cedo também não nem tanto cedo mas eu vou ver um horário bacana e eu vou tá mostrando pra vocês aí o cão como que ele é como que tá a situação como que é o comportamento do rapaz beleza? quem puder acompanha aí amanhã tá bom? Ok? Quer acompanhar? Então comenta aí vou acompanhar e deixa um like nesse vídeo aí e te espero amanhã aqui no Cães Brasil beleza? Obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora né? Que maravilha e gratidão a todos vocês que deixam um like aí né? E como eu falei se você não é inscrito no canal se inscreva aí pra poder tá fortalecendo e se você achou esse vídeo por acaso aí e tal se inscreva pra tá acompanhando mais agora se você já é inscrito no canal e teve que entrar no canal pra ver se tinha vídeo cara desativa as notificações e ativa de novo as notificações marcando a opção todos isso daí pode ajudar porque falar com vocês a verdade tem gente que tá reclamando que tá comentando e os comentários somam tem gente que tá reclamando em relação vai tentar deixar o like e não consegue deixar o like não consegue então tipo assim tá difícil né? a gente tá aí fazendo conteúdo mostrando as coisas mas tá tendo esses problemas doidos aí né? então aí fica difícil mas assim a gente tá aqui firme e forte aí trazendo o conteúdo pra você tá certo? então nada mais justo que você clicar nesse joinha agora aí pra poder tá fortalecendo tá certo? e te espero no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 tchau